E o sorteio exclusivo do vídeo de hoje são de 5 skins, a Tec9 Dizimadora, a MP9 Hydra, a AUG Morte por Filhote, a USP Cortex e a K47 Headline. Pra participar do sorteio dessas 5 skins é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma coisa e deixar o seu trade link do lado. Boa sorte a todos! Quer comprar e vender skins com segurança pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO, nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado, com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo o link na descrição. Salve! Salve, rapaziada! Pra quem me conhece, eu sou o Saulo e, mano, hoje eu vim aqui para fazer a parte 2 do último vídeo, que vai ser abrindo o restante do dinheiro, que é o resto dos 2 mil reais que sobrou pra gente abrir caixas aqui na Valve. Basicamente, pra quem não tá entendendo nada, o Chevy2K me desafiou a abrir 4 mil reais em caixas na Valve e ver quem profita mais. Ele abriu 4 mil, eu abri 4 mil. No último vídeo, eu já abri 130 caixas, mais ou menos, e hoje eu vim aqui pra gastar o restante dos 2 mil reais. Então, se você é novo aqui no canal, não se esqueça já, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificações pra não perder nenhum vídeo. Eu tô com essa cara de sono porque são 1h20 da manhã, eu fui pra São Paulo e voltei hoje, nossa, eu tô uma canseira, mas o Chevy2K me desafiou, vamos que vamos. E esse vídeo está sendo patrocinado pelo CSGO.net, o melhor site de abertura de caixas atualmente, e eu tenho um presente pra vocês. O link do site tá aí na descrição, e se você quiser ganhar 35% de bônus do seu depósito, você entra no link, clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda, e utiliza o cupom promocional SAOLO, S-A-O-L-L-O, pra ganhar 35% de bônus. Aí você clica em adicionar fundos à conta, caso você queira depositar por cartão de crédito ou bitcoin. Caso você queira depositar com skins, você clica em com skins, caso você queira depositar por boleto bancário ou transferência bancário, você clica em viaj2apay. Lembrando sempre de utilizar o cupom SAOLO pra ganhar os 35% de bônus, e também pra participar do sorteio mensal. O sorteio mensal do mês de setembro é o AK47 Fire Serpent Minimal Year, no valor de 5 mil reais. Vale muito a pena você participar. É só utilizar o cupom SAOLO, e quanto mais vezes utilizar o cupom SAOLO, maior a chance de ganhar. Depois é só mandar print no formulário que tá aí na descrição. Tô com 300 dólares hoje, mano. Vamos que vamos, ó. 300 dólares, a gente chega. Uma caixa de luva, uma caixinha de luva. Um buquei não quer nada. E se vier a Pandora, já tá safe, tá ligado? Eu já pego pra mim, já fica ok. Uma suavista. Uh, legal, legal. Essa luva é boa, essa luva é legal demais. 370 dólares, eu quero. Vou pegar essa luva pra mim. Agora, com 90 dólares, vamos tentar pegar uma faquinha também, mano. Vamos tentar pegar uma faca legal de uns 200 dólares, no máximo. Pra ter bastante chance de ganhar, né? Senão, né? Tem que combinar com essa luva. Tem que combinar com essa luva. Olha só, pode ser essa M9 Brightwater, hein? Vamos usar o nosso saldo. 46% de chance de ganhar. Reza. Reza pelo menino SAOL. Deu ruim. Deu ruim. Não conseguimos ganhar a M9, infelizmente. Porém, a luvinha ganhamos. Vamos escolher, então, as caixas que a gente vai abrir hoje com esses 2 mil reais que sobrou. Ó, eu acho que a Fracture Case tem que ter, mano. Eu vou abrir... Ó, eu vou pagar 8 reais em cada caixa. E vou abrir 20. Vou abrir 20. 160 reais de Fracture Case. Chama na minha. Vamos abrir também 20 da CS20. 20 da CS20 tem que ter, né? 20 e 20, ué. Ano 2020. Abrindo 20 caixas da CS20. Não tem como dar errado. Claro. Só falta esse vídeo sair no dia 20. Será que esse vídeo vai sair no dia 20 ou no dia 19? Não sei. Se esse vídeo sair no dia 20 é porque veio faca. Vamos abrir 20 caixas do Aperto também, que ela é bem boa. Então, já foram 60 caixas até agora. Caixa de armas da Operação Fênix também é bem legal. Vou abrir 20 dela também. A caixa de armas da Operação Fogo Selvagem. Vou abrir 20 também. E vamos abrir aqui essas que eu já comprei. Depois a gente vê o que mais a gente compra. Vamos lá. Compramos 100 caixas até o momento. E já vamos começar aqui abrindo elas, então. Tomara que venha uma boa e bem da hora, né, mano? Nessa Fogo Selvagem. Bora. Mano, como eu tô com sono, eu vou no modo rápido, mano. É que eu tô com muito sono. Queria muita... Vamos, vai. Um manual do normal. Ô, essa caixa é bonita, né, mano? Eu gosto da logo da caixa e tal. Bora. Uh! Boa! Nova StatTrek Hyper Beast. Bonita. Vou até equipar ela. Olha só, eu nem jogo de nova, né, mas... Já tá bom. É, tá bom. 70 reais. Safe. Vamos lá. Vamos continuar aqui. Tei. Tei. Modo rápido. Tei. Imagina, aparece uma boa e top do nada aí na sua tela. Tei. Do nada aparece uma boa e violenta na sua tela. Vamos lá. Vamos lá. Vamos. Boa e... Tu, tu, tu. 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 Boa e... Acho que é agora, mano. Acho que agora vai dar bom. Modo normal pra ver a boa e vindo. Olha que sono que eu tô. Uh! Mano, só eu mesmo. Só eu mesmo pra... É, se bem que é o terceiro vídeo que eu tô gravando em sequência. Vamos que vamos, mano. Não pode parar, não. Terceiro vídeo em sequência aí, porque o canal não pode parar. Ai, meu Deus. Eu só queria vir a faca, mas se vier a faca eu nem durmo hoje. Última caixa da Folk Selvad. Aquele é muito sabor. Eu gosto da faca boa. Eu acho ela bem irada. Uma das mais loucas do jogo, inclusive. Ai, a Alp Wild. É o Elite Build. Bonito. Agora 20 da Operação Fênix. Pode vir Alpias e Move. Imagina ver uma Black Scope pra nós. Mara, né, mano? Vai. Tei, 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 tei. Ô! Veio uma... Linhas vermelhas, só que toda arregaçada, coitada. Quanto que vale? 40 reais. Nossa, veterana da veterana da veterana. Tá, veio uma Headline pra nós, pelo menos, já. Bora, vamos continuar. Tei, tei. 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 Ah, mano. Não vou ver. Eu não vou ver. Eu tô confiando que a Alpia se move agora. Ah, essa outra tá bonita. Nossa. Tá dando... Ô, Adriano, tá dando pra ver na minha cara que eu tô com sono violento, não tá, mano? Mas pelo menos, né, faz... O Adriano vai deixar esse vídeo divertido. Tenho certeza. O Adriano é o melhor editor do Brasil, mano. Do mundo, eu diria. Última caixa da Operação Fênix. Eu tô sem esperança nenhuma nessa Operação Fênix. Negueve. Vamos lá, caixa do Aperto, mano. Pode vir Luvinha. Pode vir Luvinha Topster. Vai, primeiro no modo rápido, já. Uma peixe, leão. Modo rápido também. Modo rápido também. Mano, é modo rápido pra eu ir dormir, mano. Senão eu tô lascado. Opa, bonita. Factory New. Factory New vale quanto? Vamos ver. 93 reais. Safe. Safe, 93. Boa, já compensou um pouquinho, pelo menos, né? Nem Luvinha. Tei, 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 tei. Fechar o olho, mano, ó. Não quero ver. Mas não tem como. Não tem como eu vou fazer. Não quero ver. Nem quero ver. Não tem como. Aqui, ó. Não quero ver. Agora, pra eu tirar aqui, eu já vejo aqui automaticamente. Pera aí, eu vou fechar um olho. Só assim, mano. Ó, não vi. Não vi. Mas dá pra saber que não é nada de bom. Dá pra saber que é o fundo azul. Ai, meu Deus do céu. Só desgrama. Ô, boa. Minimal Year. Bonita essa USP. Bem bonita. E... Nada. Agora, 20 da CS20, mano. A CS20 é que eu tenho mais esperanças. A primeira caixa da CS20, inclusive, eu vou abrir no modo normal. Porque, às vezes, é na primeira que já faz. Na verdade, eu acho que na vigésima caixa vem a faca. Aí fica 20, 20, 20, 20. O bagulho é louco. Vai. Pei. Agora eu posso abrir na moral, ó. Tudo no modo normal, cara. Tudo no modo normal. Tudo no modo rápido, quer dizer. Tudo no modo rápido. Que só vai vir a faca na última caixa, ó. Fica vendo. É certeza, tá ligado? Não vai vir mais nada. Só a faca na última caixa. Mas já tá bom pra caramba, né, mano? Ó. Só a faca na última caixa. Já veio algumas skins legais, ó. Ó, já viu... Duas skins rodas, ó. Uma Hydra. Minimal Year. Super linda essa Hydra. E uma Augie. Factor New. Morte por filhote. Ó, vou mudar ele aqui, mano. Até vem a faca, vai. É na última caixa que vai vir a faca. Olha a faca. Olha a faca. Uh, mais uma skin rosa. Ó, dois. Um. Agora é a faca, mano. 100%. 100% que agora é a faca, mano. Agora é a faca. 100%. Fica vendo. Não vai dar! Tá, mano. Agora temos as caixas Fracture Case, mano. Ai, ai. Ainda temos 750 reais, mas até agora não veio nada. Minha esperança tá como lá no chão, mano. Não sei por que eu ainda abro caixa na válvula. Na moral. Na moral. Mano, olha que... Olha isso. Mano, eu não vejo itemzinho dourado há séculos. Ai, meu Deus do céu. Tô ficando até triste, mano. E aí, meu Deus do céu. Ainda temos 482 reais. Vamos de... Teia fragmentada. Teia fragmentada. 15 caixas da teia fragmentada. Será que dá pra abrir? Eu comprei 25. Nunca vi uma pessoa boa desse jeito, cara. Tá, vamos abrir. Vamos abrir agora. Vai. Ai, meu Deus do céu. Só eu mesmo. Ó, a primeira já veio a casinha legal. Bora. 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 Ó, mais uma K. Pois eu vou escolher o que eu vou certear pra vocês no vídeo de hoje, mano. Só que eu não tô acreditando que não vai vir nada de bom. Nossa, essa cara está de treca, bonita. Prejuzaço. Me lasquei, galera. Prejuzaço. Aço, 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 aço. Ó, isso. Não, vou dar um jeito de abrir essas últimas cinco também, mano. Caralho, olha que merda. É, realmente. Dá pra vir mais duas, será? Cinco dinheiro ali? Eu vou ter que vender mais alguma coisa, não. Deixa eu vender alguma coisa aqui rapidinho. Vou vender essa AUG violenta aqui, mano. 88 pila dá pra vender ela. Bora, agora dá pra abrir as cinco que restam. Vai. Não quero nem ver, mano. Quatro... Ah, mas não quero nem ver, na real. Na real, não quero nem ver, né. Só abre, na moral. Hippie, quatro mil reais, mano. Seis mil reais, né? Que agora eu vou ter que mandar uma faca pro Chevy. Até aqui eu tô com o azar. Foram cinco adesivos normais. Tá, galera. Vou mostrar pra vocês o que o Chevy conseguiu. Ó, diz o Chevy que ganhou essa faca aqui do Cordame e esse esqueleto StatTrek Tearubra. Diz o Chevy que foi isso. Vamos conferir no vídeo dele. Mas eu vou, na verdade, eu vou ligar pra ele aqui agora. Eu vou ligar por vídeo pro Chevy de o quê? Eu tô ligando por vídeo, ó. Vamos ver se ele atende. E aí? Mano, abri aqui. Qual que foi o seu profit pra galera saber? Aqui, ó. Aparece no vídeo. E aí? Quanto foi? Quanto foi o seu profit? Cara, eu calculei por cima. Foi 18k. 18k? Eu ganhei muito item vermelho. Misericórdia! Eu tive só preju. Chevy, tenha piedade de nós, Chevy. Manda lá de 1k que tá humilde já. Vou fazer 1k só agora. 1k, tá humilde? Tá humilde, tá humilde. Ó, então o Chevy perdoou, galera. Como que tá seu nome aqui na Steam, Chevy? Tá. Deixa o like um pouquinho. Ai, caralho. Ô, esse seu vídeo aí vai estourar, mano. 18k em um vídeo. Cê é louco. Tem, tem, tem. Cê é louco. Olha aqui. Eu tô no meio de batido do Dota, olha. Ó, vou mandar aqui então. Ô, Chevy, já vou mandar uma faquinha de 1k humilde, hein? Pode ser o Madagas Sombrias Doppler nova de fábrica? Qualquer coisa, você que manda, cara. Tá bom. Fia da mãe. Eu nem sei quanto que vale esse desgrado. Deixa eu abrir pela Steam no PC. Então é isso, Tio K. Desafio feito, desafio com... Mano, sua conta é... Ela é favorecida. Não tem como. Só agradece e bota sempre, viu? Se fuder. Já dá, vai. Tamo junto. Falou, tchau. Tamo junto. Um abraço. Então é isso, galera. Vamos lá. Ó, o Chevy perdoou. Porque, ó, eu só tive preju. Só tive preju. Chevy perdoou. Um casinho tá humilde. Ele falou, então demorou. Vamos mandar um casinho. Aqui, ó. Deixa o like boquinha. É o Chevy. Então vamos propor uma troca pra ele. Vamos escolher uma faca de mil reais aqui pra ele, mano. Pior que de mil reais eu não vou ter nenhum, mano. Eu vou mandar, então, pra ele uma adaga sombria de 838 e uma esquina normalzinha e boa. Ó, uma imperatriz e uma faquinha que deu mil reais as duas. Vamos enviar aqui, então. E aceitar aqui no celular. Se a da mãe profitou bem mais do que eu fazer o quê, né? Ó, mandei pra ele a faquinha e mandei também a faquinha pro vencedor da Karambit Blue Jam, hein? Só que ele ainda não aceitou. Ó, Karambit Blue Jam, o vencedor já, ó. Já mandei aqui pra ele. E, mano, vou sortear exclusivamente no vídeo de hoje. O que que eu vou sortear? Vou sortear essa Tech Nine. Ó, primeiro item, Tech Nine. Vou sortear também a MP9 Hydra. A USP Cortex. A K47 Headline. E mais uma, vai. Mais uma. Mais uma. Cadê? Mais uma. Deixa eu achar aqui. Mais uma pra concluir 5 skins. E essa Augie, morte pro filhote Factory New. Pra participar do sorteio dessas 5 skins, é só você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações, comentar alguma coisa e deixar o seu trade link do lado. Boa sorte a todos. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, arrebenta no like, se inscreve no canal. Eu vou nessa. Um beijão do saldo pra todos vocês e fui. Tamo junto, mans. Tchau, tchau, tchau.